Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 19, e também em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 9, Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 19, Filipenses 2, dos 6 ao 9. O tema desta ministração é supere suas perdas, supere suas perdas. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavararam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, três tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lenda do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 9, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 9 diz, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que se devesse se apegar, em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Pai, essa é a tua palavra viva e eficaz, penetrante, e nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos. Fala conosco pela tua palavra, o Senhor conhece Senhor cada um que entrou aqui, e sabe as necessidades dos corações, que o Senhor conduza a minha voz, que o teu Espírito me guie, que seja a tua voz falando, cala a voz do ego, a voz do eu, toda ação maligna, contrária e opositora a tua palavra, está amarrada em nome de Jesus, e aquilo que cabe a nós, levar os nossos pensamentos cativos à obediência da tua palavra, e nós nos posicionemos para te ouvir com muito amor, no nome de Jesus. Queridos, por que é tão difícil lidar com a perda? Por que é tão difícil? Quando nós perdemos algo, é tão difícil lidar com essa perda. É simples, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e a essência que nós fomos criados não tem perda, o nosso Deus nunca perde uma batalha, o nosso Deus sempre vence. Então, na nossa essência de criação, nós fomos programados, feitos para sermos sempre vencedores, nunca perdermos. E por isso, superar uma perda é tão difícil, porque o pecado roubou, o roubou essa essência, esse direito que nós tínhamos de não passarmos por perdas. E o pecado fez com que nós tivéssemos ciclos agora de vida e morte, conquista e perda. E quando você lê Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai dizer agora, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Então, Salomão agora coloca a vida com ciclos de conquistas e derrotas, conquistas de ganhos e perdas, porque a vida agora não é feita mais como Deus planejou na essência, lá no Éden, na criação, que nós não perderíamos nada, nós venceríamos sempre. E com essa perda, Deus tem que proporcionar, inclusive, um salvador para as nossas vidas. Porque o pecado trouxe a morte e a morte eterna. E agora nós não tínhamos só a opção de vencermos. Então, o que nos resta agora é nós compreendermos e superarmos as nossas perdas. Enfrentando aquilo que tivermos que enfrentar, do jeito que tivermos que enfrentar. Então, na vida nós teremos que superar inúmeras perdas. Por isso, Deus já nos preparou. Lá no Antigo Testamento, em Salmo, diz o choro dura uma noite. O texto já está dizendo aqui que tem um ciclo de choro na nossa vida. E por que a noite, gente? Porque a noite fala desse ciclo de escuridão, fala desse ciclo de incerteza, aquilo que você não tateia, naquilo que você não controla. Mas o texto também diz que a alegria vem pela manhã. Agora note, ninguém chega pela manhã sem passar pela noite. Ninguém pode viver o dia sem passar pela noite. Mas a vontade de Deus é que você atravesse a noite. A vontade de Deus é que você atravesse um deserto. Não é para você morrer num deserto. Deus tem uma terra que manda leite e mel para você. Deus tem um tempo de vitória para você. Jesus também disse em João 16, 33, do Novo Testamento. Nos diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos perdas, nós teríamos lutas e lutos. Só que ele também disse antes. É muito interessante o contexto desse versículo, quando você vai ver o que vem depois, é isso. No mundo tereis aflições. Só que esse não é o começo do versículo, esse é o término dele. Porque o começo do versículo está dizendo assim, estas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. Então, o interessante que o que Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, é para que você na hora que estiver passando pela aflição e pela luta, e pelo luto, você lembre de uma coisa. Isso você já estava preparado. E ele te disse para que quando chegasse esse momento, você tivesse paz. É interessante que Jesus diz, olha, eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. E você fala, uau, lá vem uma boa notícia. No mundo tereis aflições. E é exatamente isso que Jó está passando. A vida do cristão, irmãos, não é feita só de montanhas, mas também é feita de vales. É muito interessante a gente entender o caráter de servir Jesus. Que quando nós aceitamos a Deus, a Jesus, nós não aceitamos só o Salvador. Nós aceitamos o Senhor. Nós também temos que aceitar a cruz que vem do encargo de servi-lo. E em nenhum momento Jesus nos prometeu que servi-lo nos isentaria de passarmos por aflições. Mas nos preparou para esta jornada da dor, nos dando uma notícia também, que o ímpio infelizmente não desfruta. Ele diz, estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Em nenhum momento Jesus disse que quando o cristão aceitasse a ele, não teria mais problema. Mas ele disse, eu vou estar com você. Ele também faz uma promessa. Que o jugo dele é suave. O seu fardo é leve. Que ele te ajudaria a carregar a sua cruz. Então, essa é a diferença. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a natureza de servir a Deus é fé. Nós precisamos acreditar. Crer contra a esperança. Quando eu ministrei aqui outro dia. É necessário que numa esperança natural que esgota. Muitas vezes as circunstâncias humanas, a esperança natural esgota. E Deus nos convida a andarmos acima das circunstâncias. Ele nos convida a caminhar por fé. E fé não tem razão. Fé é crer contra a esperança natural. E isso é uma vida onde você tem Jesus, não só como o Salvador. Mas como o Senhor. Aquela velha frase que é uma verdade. Nós não adoraremos a ele pelas suas mãos. Mas adoraremos a ele por aquilo que ele é. Jó é um servo autêntico de Deus. É interessante que Deus está no tribunal divino. E o diabo chega para mais um dia de julgamento. E Deus com muita alegria fala. Olha, você viu meu servo Jó? Homem bom, reto, fiel, temente a mim. E que se desvia do mal. Jó se desviava do mal. Fala do campo da responsabilidade pessoal. E Satanás diz também. Ele tem tudo. Inclusive o versículo 10. Dá uma informação. Que o diabo já tinha tentado tocar nele várias vezes. Mas ele não podia. Porque o diabo diz assim. O Senhor colocou ao redor dele uma cerca. Então ao redor do justo tem uma cerca. Queridos, existem dois níveis de lutas que o cristão passa. Uma ele entra. A tentação. Jesus diz assim. Vigiai e orai para que não entreis. Ou para que não caís na tentação. Então a tentação vem do diabo. A tentação. Ela vem da mão do diabo. Para matar, roubar e destruir. A tentação. Deus não te coloca. Tiago 1.13 diz. Deus não pode ser tentado pelo mal. E por isso a ninguém tenta. Então a tentação é uma ação de Satanás. Te lançando uma isca. E se você não tiver suficiente fé para obedecer. Você vai cair na tentação. Você vai transformar a pedra em pão. Você vai pular. Você vai se prostrar diante dele. E você vai cair na tentação. Só que existe uma outra modalidade. Que é a aprovação. Enquanto a tentação vem da mão do diabo. E você cai. Se você quiser. A aprovação vem da mão de Deus. E mesmo que você não queira. Você entra. Interessante que os amigos de Jó. Não tinham uma cosmovisão teológica. Que lhes proporcionava entender a prova. Então quando Jó perde todo o patrimônio. E pensa que perda foi essa gente. A maior perda da história. Porque Deus autorizou o diabo tocar nas coisas de Jó. Porque as coisas de Jó é de quem? Irmão, de quem que são as suas coisas? De quem que são os seus filhos? Quem é o seu cônjuge? De quem é o seu carro? A sua casa? Ao perder isso. Você perdeu alguma coisa? Você não perdeu nada? Nada é teu. A Bíblia nos diz que nós somos mordomos de Deus. Mordomos não passa de administradores. Jó compreendia bem isso. E a cosmovisão teológica de Jó era tão precisa. Porque em nenhum momento você vai ver Jó falar do diabo aqui. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E interessante que um mensageiro estava dando uma notícia, o outro já estava chegando. Gente, isso é tão terrível. Porque o texto, a Bíblia é tão rica em detalhes. Ela é o livro mais preciso que tem. Porque o texto diz, enquanto um estava falando, o outro chegava. Gente, isso aqui era para matar Jó, se Jó tivesse apego. Se Jó não soubesse e não tivesse Deus como o primeiro na vida dele, Jó teria morrido aqui. Mas a mulher de Jó não tinha a estrutura espiritual que Jó tinha. Chega um momento que Deus permite, no capítulo 2, que Satanás agora toque na saúde de Jó. E Jó fica coberto de chagas, de feridas, do pé à cabeça. E a mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Seria e se mata. O que ela está sugerindo é que ele amaldiçoe Deus e tire a vida. E ele diz, mulher, você fala como uma louca. Porque a mulher de Jó não sabia superar as perdas. Ela não sabia compreender que o justo também pode passar por aflições. Tentação é uma coisa que você entra por desobediência. Provação é uma coisa que mesmo você obediente pode ser colocado. Enquanto a tentação é para destruir, a prova tem um princípio. Deus não dá nada além daquilo que você pode suportar. E junto com a prova ele dá o quê? O escape. E tem um outro princípio. Deus prova para aprovar, para promover. Então a prova ela tem um princípio de promoção. Se você compreender que a prova é um presente de Deus. Quando você em santidade e obediência começar a sofrer. Você diz, yes, está vindo promoção por aí. Por quê? Porque você sabe que você está andando na linha com seu pai. E se você está andando na linha com seu pai e está sofrendo. Opa, Deus está me provando. Então é muito importante você entender. A prova, a prova, a prova. A prova promove. E por isso que é importante nós sabermos não sermos apegados. E nós sabermos superar as perdas. Porque é aqui nesta prova que muitos têm sucumbido na igreja. Porque muitas vezes, em vez de nós pregarmos uma vida transcendente. Nós temos pregado uma vida emanente. E Deus não tem sido o fim de todas as coisas, mas um meio para a minha vontade. E muitas vezes nós temos deixado a estola sacerdotal para cruzar aquela porta. Em vez de nós entrarmos para adorar, nós temos entrado para pedir. Em vez de nós entrarmos para deixar tudo, nós entramos para pegar tudo. E nós estamos esquecendo a essência principal. Que nós somos filhos. E quem é filho tem herança. Queridos, é a aceitação dessas perdas. É fazer o luto delas, destas perdas. Que nos levarão a uma vida livre e uma vida abundante. Jó teve a capacidade de fazer o luto daquilo que perdeu muito rápido. Em nenhum momento você vai ver Jó sucumbir à perda do patrimônio. Aonde Jó murmura é quando os amigos acusam ele de ser um homem leviano espiritualmente. Então Jó não sucumbe espiritualmente na perda do patrimônio. Mas Jó sucumbe no teste quando os amigos dizem que ele está em pecado. E aí ele murmura contra Deus. Porque ele sucumbe na prova da reputação espiritual. Ele estava mais preocupado com o que os amigos achavam dele. Do que o mundo espiritual já sabia. E ele também. Então é muito importante. Toda perda, toda perda contém a morte de algo. E não a não aceitação da perda. Do fim de algo idealizado nos levará a uma vida aprisionada. Ao você perder qualquer coisa que você idealizou. Você idealiza um casamento. Você idealiza uma empresa. Você idealiza um grupo de crescimento. Você idealiza qualquer coisa na vida. E de repente entre o ideal e o real pode ter um grande abismo. Inclusive não tem só o determinismo. Tem um campo de responsabilidade humana. Então muitas vezes a vontade de Deus para uma pessoa é uma. Mas ela vai em caminho oposto. Deus tem uma história para cair e ele escolhe outra. Então quando nós temos uma perda e nós não superamos a perda. Nós vamos ficar presos naquela perda. Olha o que diz Jeremias. Capítulo 17. Do versículo 5 a seguir. Assim diz o Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano. Que faz da carne imortal o seu braço. E cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Pelo contrário. Morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Quando vem a luta. Porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca. Não se perturba. Nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso ao coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu. O Senhor. Som do coração. Eu provo os pensamentos. Para dar a cada um. Segundo os seus caminhos. Segundo o fruto das suas ações. Irmãos. O texto está falando aqui. De duas classes de pessoas. Uma que coloca a confiança numa pessoa. E uma que coloca a confiança no Senhor. Todos nós que estamos aqui. Fomos idealizados. Nós idealizamos um casamento. Idealizamos um pai. Uma mãe. Idealizamos uma igreja. E entre o ideal e o real. Às vezes há um grande abismo. Às vezes o casamento começa até bem. A empresa começa bem. O curso começa bem. Mas de repente. Você sofre uma grande decepção. E você vê que aquele ideal. Não é o real. E aqui que está. Onde muitas pessoas sucumbem. Porque todo processo de maturidade. Precisa da desilusão. Precisa da aceitação da decepção. E quando eu não desiludo. E entender o quê? Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Se você não é perfeito. Como que você quer encontrar alguém? Perfeito. Então é eu aceitando a imperfeição do outro. Porque muitas vezes eu estou querendo buscar um salvador em alguém. Eu estou querendo encontrar uma paz. Em vez de em Deus em mim mesmo. Em outra pessoa. Eu estou querendo encontrar. Em alguém. Ou em alguma coisa. Aquilo que tem que vir de Deus e de mim. E as desilusões inclusive podem nos curar. E é nesse momento da decepção. Que se eu não aceitar a perda. Eu vou para o outro extremo da imaturidade. Primeiro extremo da imaturidade. Ilusão. A pessoa cria um mundo de fantasia. O World Disney. Mas quando ela vê aquele casamento idealizado. Meu marido é perfeito. Minha mulher é perfeito. Tudo é perfeito. De repente. O castelo de cartas cai. A pessoa não aceitando a desilusão. O que é isso? Não. Eu confiei demais. Eu exigi. Demais. Porque eu não sou perfeito. Eu coloquei esperança no homem. Demais. A não aceitação da desilusão. Para vir para a maturidade. O que é maturidade? É equilíbrio. É esperar muito de Deus e de você. E menos dos outros. É colocar a sua vida na mão de Deus. E na sua. E não na mão. Dos outros. Quando eu aceito a desilusão. Eu digo não. Todo mundo é humano. Um peca do jeito. Outro peca. Eu nunca falhei aqui. Mas eu falo de outro jeito. A culpa foi? Minha. De confiar? Demais. Eu coloquei meu coração demais. Numa coisa. Numa pessoa. E aí eu venho para o equilíbrio. Bendito o homem que faz do Senhor. O seu lugar. Forte. O seu lugar seguro. Irmãos. Essa pessoa vai ter água. Vai estar plantada junto ao ribeiro de água. E vai dar fruto. O tempo. Todo. Agora se eu não aceitar a desilusão. Qual que é o outro extremo da imaturidade? Generalização. Nenhum homem presta. Toda mulher é mau caráter. Todo político é corrupto. Todo pastor é mal intencionado. A pessoa sai de um extremo. Da imaturidade. Para o outro. Porque não aceita a desilusão. A maturidade pede o luto. A maturidade pede nós aceitarmos a perda. E nos desligarmos da perda. Jó. Ele é bilionário. Bilionário. Jó não era milionário. Jó era bilionário. Ele dorme bilionário. E acorda. Pobre. Quebrado. E para piorar vem uns amigos ainda. Que não entendia a prova. Para eles todas as perdas era uma ação pecaminosa da pessoa. Ele não entendia que Deus poderia deixar o justo passar por aflições. Por perdas. Queridos. Quando nós perdemos algo importante para nós. Nós temos que elaborar um processo similar ao que se sofre na morte de alguém muito importante. Uma vez que aquilo que se perdeu desapareceu para sempre. Sem chance de voltar. É um luto. Se morreu um sonho em você. Uma esperança. Uma possibilidade. Se morre uma empresa. Se morre uma vocação. Alguma coisa em você morreu. Você tem que fazer o processo do luto. Do desligamento daquilo. Aqui que muita gente está em depressão profunda. E de ação suicida. Porque elas não conseguem se desligar de uma perda. Elas não conseguem se desligar de um ideal. E elas colocaram toda a felicidade. A razão de viver. Naquela pessoa. Ou só naquela situação. Eu só sou feliz médico. Eu só sou feliz empresário. Eu só sou feliz aqui nesse lugar. Com essa pessoa. Nesse estado. Então eu não estou colocando a fonte da felicidade em Deus. E em mim. Mas eu estou colocando num lugar. Numa coisa. E numa pessoa. E isso é idolatria. Quando eu não estou entendendo. Que ao homem cabem os planos. Mas a resposta da boca vem. Do Senhor. Que muitas vezes irmãos. Deus até queria que aquilo fosse. Que Deus até desejava que aquele casamento desse certo. Mas infelizmente. Uma pessoa. Quebrou a aliança. Que culpa Deus tem. Mas você vai dizer que tua vida acabou? Sua empresa. Irmãos. Se você não sabe. Quantas vezes Tiago Brunet quebrou? Hã? Quem já viu o testemunho dele? Várias. O pastor Silas Malafaia 7. Quem são os grandes treiniros do Brasil. Em empreendimentos. Maioria absoluta. Quebrou inúmeras vezes. Você tem que fazer o luto. Você tem que enterrar aquilo. Sepultar aquilo. Porque senão. Toda pessoa boa na tua vida. É uma âncora. Não âncora no sentido pejorativo. Não é isso. Por exemplo. Você tem um bom pai. Ele é uma âncora na tua vida. Na hora das tempestades da vida. Ele está lá te ancorando. Uma boa esposa. É uma âncora na nossa vida. Na hora das lutas da vida. Ela está lá do teu lado te ancorando. O marido. O seu salário. O emprego bom. Pode ser uma grande âncora. De tranquilidade na sua vida. Um filho. Uma fazenda. De repente você perde a fazenda. Você perde o filho. Você perde a esposa. Você perde o pai. Aquela âncora que estava ligada ao seu barco. A corrente é o que gente? O que que acontece com aquela corrente? É cortada. O casamento acabou. O divórcio. Desliga a pessoa de você. Mas não desliga você de Deus. Nem da vida. Aquele pai morreu. Se uma pessoa não se desliga. Qual o próximo passo dela? Ou espiritismo. Ou suicídio. Porque ela não teve a capacidade de colocar a existência dela em Deus. E entender que aquele bom pai é um presente de Deus. E que a melhor maneira de honrar Deus. É sepultando o seu pai. Ficando com as boas memórias dele. E entender que a morte do teu pai. Não é a morte de Deus. Que Deus estará com você. Ele é seu pai. Que se o seu cônjuge não te valorizou. E te deixou. A partida dele. Não encerra o teu pai presente. Deus presente. Ele é o teu noivo. Ele é o teu marido. Ele estará com você todos os dias. Se eu não soltar aquilo que eu perdi. E afunda. Eu afundo. Junto com aquilo. Toda perda. Perde o luto. Perde você se desligar daquilo. Inclusive entendendo que aquele que deu. Pode dar de novo. Então um conjunto de respostas ao que se perde. É uma experiência pessoal e única. E intensidade variável. Cada um pode reagir de um jeito. Por exemplo. Na dimensão emocional. Com uma perda. Pode acontecer choque. Negação. Tristeza. Apatia. Angústia. Agitação. Raiva. Ansiedade. Medo. Culpa. Alívio. E solidão. Depressão. Na dimensão intelectual. Descrença. Preocupação. Baixa concentração. Desorganização. Déficit de memória. Confusão. E desorientação. Na dimensão física. Aperto no peito. Vazio no estômago. Boca seca. Nó na garganta. Falta de ar. Distúrbios de sono. Distúrbios alimentares. Na dimensão social. Perda da identidade. Isolamento. Falta de interação. Perda de habilidade para se relacionar socialmente. Na dimensão espiritual. Perda da fé por causa de um sentimento de traição em relação a Deus. E por isso raiva de Deus. Questionamento de valores. Frieza por conta da dor espiritual. Queridos, quais são os tipos de perda? Perda material. Uma falência. Perda do emprego. Um assalto. Uma catástrofe da natureza. Então, nesse tipo de perda, nós teremos que readaptar nosso estilo de vida. Reprogramar nosso orçamento. Mudarmos nosso cardápio. Mudar de carro, de casa, da escola, dos filhos. Nós vamos ter que abandonar muitas coisas de um antigo estilo de vida. E se você existe naquilo que tem e que faz. E se você existe naquele patrimônio. A perda do patrimônio significa a perda da identidade. Perda afetiva. Morte dos filhos. Cônjuge. Pais. Amigos. Término de uma amizade. De um namoro. De um noivado. Um divórcio. Isso é equiparado a um luto. Se você não se desligar, você não vai estar livre para viver uma nova vida. É preciso a gente fazer o luto dessa situação. Se desligar daquela pessoa. Se desligar daquela situação. Gente, essa ruptura é equivalente a um parto. Se você notar, o filho está unido a quem? A mãe. E para ele viver a partir dele, o que tem que ser feito? Cortado o cordão umbilical. Gente, o cordão umbilical é bênção ou maldição? Enquanto o quê? O bebê está dentro. Mas quando o bebê sai. Se não cortar esse cordão, o que acontece? Vai ser mal, ruim para a mãe e para o bebê. Quando você se desliga. Quando há um desligamento, tem que ser feito o quê? Um parto. Então, nós temos que superar a perda. Senão, nós não teremos perdido algo ou alguém. Nós teremos perdido a nós mesmos. Quantas pessoas que estão perdidas de si mesmas. Elas não perderam algo ou alguém. Elas perderam a si mesmas no processo. Porque elas estavam existindo em alguém ou em alguma coisa. E você vai ver a pessoa dentro de um quarto, sem querer sair para a vida. Porque a vida dela era um emprego. A vida dela era uma pessoa. E ela não consegue acreditar que ela pode construir tudo de novo. E que ela pode ser feliz com Deus e com ela mesma. Você não pode dizer que a tua felicidade está na mão de um homem. Você não pode dizer que a tua felicidade e a tua paz estão em um lugar. A tua felicidade e a tua paz estão em Jesus Cristo. Ele é aquele que te deu e pode te dar de novo. E talvez aquela escolha que você fez nem foi a de Cristo. E Ele quer te dar a oportunidade de fazer uma nova escolha. Pode acontecer uma perda física. Jó também teve uma perda física da saúde. Às vezes até dos movimentos. Queridos, olha para o Lars Grael. Aquele cara era campeão olímpico. Campeão olímpico. E ele perde as pernas às vésperas de uma olimpíada. Você já imaginou se ele existe no esporte e na perna? A vida dele o quê? Acabou. Muitas vezes nós podemos sofrer um acidente. E acontecer de ficar paraplégico. Perder uma mão. Perder um braço. Às vezes a pessoa contrai um câncer. Uma doença. E de repente a pessoa se vê com um problema de vista. Eu tenho uma frase do Fábio de Mello que eu gosto muito. Ele diz assim. Quando acabar a sua utilidade. Vai sobrar o seu significado. Porque o que você faz acaba. Mas o que você significa não acaba. Irmãos, quando você vai ficando velho. Você às vezes não consegue andar mais. Você não consegue enxergar mais. E você vai perdendo o quê? A utilidade. Mas o que você não perde o significado. É muito importante a gente entender. Que uma doença que a gente não esperava pode chegar. Um diagnóstico que não esperávamos pode chegar. Você dorme de um jeito e pode acordar de outro. Você sai de um jeito e pode voltar de outro. E isso não é simples. Mas é possível. Mas você pode resolver qualquer coisa. Quando você tem Deus com você. Você consegue superar qualquer perda. Deus deu. Deus tirou. Eu não existo no meu marido. Eu não existo no meu patrimônio. Eu não existo nos membros do meu corpo. Olha que Paulo pede para Jesus curar ele muitas vezes. E o que Jesus diz para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Irmãos, muitas vezes Deus tem até um propósito na enfermidade. Então pode ter uma perda espiritual. Queridos, a perda espiritual, ela tem uma peculiaridade das demais perdas. As perdas espirituais acontecem sempre por meio de uma escolha. Pedro teve uma perda. Judas Iscariotis teve uma perda. Mas nota que isso aqui, eles tinham escolha. A pessoa escolhe ficar na sua dor. Como se fosse um lugar físico, muitas vezes. Existe um sentimento de autocomiseração. E de autossabotagem, muitas vezes. Quando você ajuda a pessoa para ela sair da depressão. Com a medida que a pessoa vai curando, o que você faz? Você vai se afastando. E vai dando autonomia para ela caminhar. Sozinha. Mas quando ela vê que as pessoas estão se afastando. Por causa da dependência emocional que a Bíblia chama de idolatria. Ela começa a se autossabotar. E começa a ficar doente de novo. Por quê? Porque ela quer atenção. A pessoa, ela não quer se livrar da perda. E a dor vira um lugar físico. Que ela quer ficar lá. Queridos, quantas pessoas estão presas numa dor? Quantas pessoas estão amarradas num passado? Não consegue seguir em frente depois de um término de um namoro. Não consegue seguir em frente depois de um término de um noivado. Não consegue seguir em frente depois da perda de um casamento. Ou então da perda de um emprego. Ou com um fracasso na faculdade. Não quer tentar mais. Deus está falando com você nessa noite. Levante-se e siga em frente. Diga ao povo que marche. Se você não marchar e se você não colocar o pé na beira do seu mar vermelho, ele não abre. Se você quer superar sua perda, você precisa de movimento. Como lidar com a perda e superar a dor? Primeiro com gratidão. Como lidar com a perda e superar a dor? O que é gratidão, gente? Gratidão é foco no que sobrou e não no que falta. Gratidão não é uma coisa que você tem que ter na hora que tudo está dando certo. O que que Tessalonicense 5 diz? Em tudo dai graças. Em tudo. Não está dizendo quando você conquista o carro. É quando você perde ele. Ou quando você bate. Você não está celebrando a perda ou a batida. Mas você está celebrando porque você tem um carro. E se você perdeu ele. Você está celebrando a tua fé em Deus. Que Deus deu e Deus pode devolvê-lo para você. Deus pode te dar um melhor. Você está dizendo assim na perda do carro. Meu Deus vale mais que meu carro. Bendito seja o nome do Senhor. Eu o amo não por aquilo que ele me dá. Mas por aquilo que ele é. Sabe como que você sai da perda com gratidão? Agradeça. Consiga ver o que sobrou. Sabe o que significa Noemi? Graça. Quando ela perde Malon, Quilion e Elimelec. Elimelec é o marido. Malon e Quilion os filhos. E uma das noras orfã. Já deixa ela orfã mesmo e vai embora. Mas fica uma moabita chamada Ruth. E Noemi significa graça. E ela muda o nome dela para Mara. Que significa amargura. Quando ela volta para a terra dela. Ninguém reconhece ela. Porque ela decidiu ficar em que gente? Ela decidiu ficar no que? Na perda. Deus está falando para você. Decida sair da sua perda. Decida deixar a sua amargura. Para de lamber suas feridas. Quando nós focamos em que perdemos. Nós afundamos. Mas quando nós focamos no que sobrou. Nas rudes que sobraram. Deus nos faz tornar de novo a tona. E nos tornamos Noemi de novo. Deus quer que a graça volte para você. Deus quer que você acorde sorrindo. Deus quer que você levante com alegria para a vida. Deus não quer que você fique chorando o que você perdeu. Deus quer que você veja um horizonte na sua frente. Levanta a sua cabeça. Quando Deus vai falar com Abraão. Deus diz agora. Levanta os teus olhos. Deus não quer que você olhe mais para baixo. Para a perda. Você está grudada nessa perda. Você está algemado nessa perda. E você está afundando com essa perda. Mas quem morreu foi essa pessoa. Quem morreu foi um ideal. Mas Deus pode ter algo melhor para você. Como que você supera uma perda com maturidade. Sem vitimismo. Tadinho de mim. Fizeram comigo. Bastante. E você nunca fez nada de ruim com os outros não. E você não erra não. E você não falha não. E se o outro pecou contra você. Ele pecou porque ele não conseguiu ser melhor. Perdoe essa pessoa. Seja maduro. Siga em frente. Se essa pessoa trocou você por outra. Siga em frente. Perdeu você. Como é que nós superamos uma perda? Reconhecendo nossas falhas. Reconheça onde você falhou e melhore. Reconheça onde você falhou e melhore. Mas ficar preso na culpa não vai adiantar? Nada. Puxa, eu falhei nisso, nisso, nisso. Mas vai ficar se culpando para sempre. Levante a sua cabeça. Melhore. E siga. É focando nos ganhos da perda, inclusive. Irmãos, toda perda tem ganho. Tem uma frase que eu sempre gosto. Nós ganhamos acertando. Acertando e ganhamos aprendendo. Tem hora que você ganha acertando. E tem hora que você ganha aprendendo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Como que eu supero a perda? Terceiro. Com convicção. Como que você supera a perda? Diga com convicção. Que a vida é transcendente. A vida é transcendente. Irmãos, sabe qual que é o grande problema da depressão da igreja? As pessoas estão se esquecendo que isso aqui é passageiro. As pessoas estão se esquecendo que esse tempo aqui é tão breve. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida. Nós somos os mais indignos de todos os homens. Os mais dignos de pena. Sabe por que tem tanta gente querendo desistir da vida por uma perda? Porque o olhar dela está só para essa vida. Irmãos, lembre-se de uma coisa. A nossa vida humana dura no máximo, se você for um campeão dos campeões cento e poucos anos. E o salmista diz que depois dos 80 é canseiro, canseira e enfado. Então, tudo isso vai passar muito rápido. Agora existe uma vida eterna. Uma vida eterna. A vida não é uma vida aqui. A vida é uma vida eterna. Uma vida que transcende. Se eu não tiver uma viva esperança. Uma esperança que vai além desta vida. E se eu achar que a minha felicidade total é nesta vida. Eu vou sacrificar muitas vezes a vida eterna. Por uma felicidade momentânea. Aprenda a sofrer de propósito com propósito. O texto de Filipenses capítulo 2. Diz que Jesus se esvaziou. E assumiu a forma de servo. Ele resolveu perder a sua divindade no céu. Para exercer uma divindade humana na terra. E ele assumiu a forma de servo e se humilhou. Até a morte e morte de cruz. Gente, o nosso Deus, o nosso Jesus teve que se esvaziar. Ele não cabia aqui. Até virar zigoto. E ele morreu. E ele diz assim. Ninguém está tirando a minha vida. Eu estou dando-a de propósito. Dando-a para depois tomá-la. E aonde é que ele ganhou o nome sobre todos os nomes? Na entrega. Na perda. Na renúncia. Sabe aonde Deus tem um nome sobre todo o nome para você? Na entrega. Na renúncia. Na perda. O que você tiver que deixar hoje aqui aos pés da cruz, deixe. A perda que você tiver que entregar hoje, entregue. Como é que eu supero a minha perda? Com convicção de que a vida deve estar centrada em Deus e em mim mesmo. Com convicção de que a vida deve estar centrada em Deus e em mim. Quais os mandamentos se resumem em dez? Os dez em dois. Ama o seu Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo. Irmãos, quantas pessoas não têm amado Deus sobre tudo? Deus não tem sido o fim de todas as coisas na sua vida. Mas tem sido um meio, um caminho para aquilo que você deseja. E aí Deus não é Deus. Deus é teu escravo. Deus é teu servo. Então quando você perde alguma coisa, realmente você se decepciona com Ele. Porque você usa Ele. Você não serve Ele. Mas quando Deus está acima de todas as coisas. Qualquer perda não é uma perda. Porque ao perder qualquer coisa. E você não perdeu Deus. Você não perdeu nada. Amar a Deus sobre tudo. E o próximo a partir de quem? Irmãos, quando você se ama. Você não quer desistir da vida. Você viu Jó falar em suicídio? Hã? Rapaz, eu fico besta de ver adolescente que tomou o primeiro pé na bunda. A vida nem começou, filho. Você foi só o primeiro. Ah, eu vou me matar. A vida acabou. É o primeiro desemprego seu. Primeira vez ser demitido. A vida está começando, meu irmão. Aperta o cinto. Primeira luta no casamento. Às vezes é até uma traição. Supera essa perda. Depois, se quebra esse osso. E você cola ele. Coloca um gesso e não desiste. Esse osso nunca mais quebra nesse lugar. Supere a perda. Irmãos, querer quebrar. Tirar Deus de sobretudo e você. Ou inverter esta ordem. Colocar o marido, Deus, você. Quebrar a ordem. Inverter a ordem. É pecar com o pecado de idolatria. Deus sobretudo. O próximo a partir de quem? Não coloque tua existência em ninguém, não. Coloca tua existência em Deus. Coloca tua existência em você. Amar Deus sobretudo. A alegria da tua vida é Ele. E a alegria da tua vida depende de você. Se a gente disser que a gente precisa de um marido para ser feliz. Ou de uma mulher. Ou de uma outra pessoa. Dependendo da pessoa. Nós estamos colocando a existência em quem? Na pessoa. Irmãos, Deus te fez capaz de ser feliz com Ele e com você. Você não deve amar uma pessoa porque precisa. Você deve amar porque pode. O amar porque precisa é o amar da idolatria. É o amar da dependência. O amar porque pode é o amar da maturidade. Da independência. Para nós encerrarmos. Convicção no caráter de Deus. Como que eu supero uma perda? Com convicção no caráter de Deus. É ter certeza que Deus te ama mais do que você se ama. Se vós sendo homem sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está. Muitas vezes a gente não entende Deus. Puxa, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Se Deus é bom, por que Jó está sofrendo tudo isso? Se Deus é bom, por que Jesus vem para morrer? Queridos, quando nós cremos em Romanos 8, 28. Todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Às vezes nós não compreendemos. Mas tudo coopera. Quando você olha para José. Você acha que aquilo ali é bom? De filho amado a escravo. De escravo a presidiário. Vai com 17 anos. 6 na casa de Potifar, 23. 7 na prisão, 30. 7 de fartura e 1 de fome. Depois de 21 anos que ele entende o propósito de Deus. Deus estava salvando a nação de Israel através do sofrimento dele. Deus tem um plano para você. Não se desespere. Deus se preocupa com você. Deus te ama. Até quando você faz escolhas erradas. Deus prepara um caminho de volta para você. Deus sempre tem um caminho para quem erra o caminho. Deus tem sempre um caminho de reparação para um Davi. Que escolheu o assassinato adultério. Deus tem sempre um pão e um peixe quentinho te esperando. Para uma conversa amistosa. Para dizer Pedro, tu me amas. Irmãos, Deus não joga filho fora. E Deus está dizendo para você nessa noite. Confie no meu caráter. Supere sua perda. Como que eu, com maturidade. De que algo mais excelente me espera ainda nessa terra. Como que eu supero a perda. Com convicção. De que algo mais excelente me espera nessa terra. Romanos 4, 18 diz. Qual é em esperança. Creio contra a esperança. Irmãos, se entendermos que é preciso perder para ganhar. Que existem valores mais excelentes. E que se não alcança salvação e redenção. Um nome sobre todo nome. Sem convicção. Sem convicção. Sem autovalorização. Se nós não compreendermos. Que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos ser levados de um lado. Para o outro. Por causa das situações. Hoje Deus quer te dar um novo começo. Hoje Deus quer te dar uma nova expectativa. Uma nova esperança. Uma viva esperança. Uma viva esperança que não acaba nesse mundo. Uma viva esperança que não acaba com uma perda. Se você conquistar uma casa. Se você conquistar uma casa. Uma fazenda. Cinco filhos. Um casamento lindo. Que vai durar a vida inteira. Você não é mais filho. E se você perder qualquer coisa. Você não é menos filho. O ter. Ou fazer. Não te faz mais nem menos. Não confunda. A identidade com o ter e o fazer. A identidade está no ser. E o ser é independente do ter. Ou do fazer. Jó era tendo. Jó era perdendo. Aqui está a sua saúde. O que você perdeu. O que você perdeu na pandemia. O que você perdeu ao longo da vida. Você perdeu um pai ou uma mãe. Teu pai nunca cuidou de você. Teu mãe nunca cuidou de você. O seu marido te traiu. Te deixou. Quem partiu. Aonde está a decepção da sua vida. Aonde está a sua amargura. Aonde você ficou preso. Aonde você desistiu de você. A dor é um lugar. E se você não decidir ser dela. E se você não decidir soltar o que você perdeu. Você afunda junto. Mas hoje Deus quer que você segure nele. Vamos nos colocar em pé. É você que quer segurar nele. Você vai fazer uma oração agora. Você vai dizer. Senhor eu quero segurar em ti. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei sua dor. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está vivendo um dos piores momentos da sua vida. Uma das piores dores. Talvez coisas que você nunca passou na vida. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus estará com você todos os dias da sua vida. Ele compreende as suas dores. Ele é homem de dores. Ele foi o mais rejeitado do homem. As pessoas viravam o rosto para ele. Que Jesus conhece você. Que Jesus te ama. Que Jesus não te abandona. E o que você está vivendo hoje. Um luto. Uma dor terrível. Amanhã pode ser a sua especialização. O seu currículo para curar feridos. Para curar dores. Porque tudo que você vence. Você se torna especialista. Deixa Deus tocar em você nessa noite. Curva a sua cabeça. Coloca a mão no seu coração. Diz Senhor. Vai lá na minha dor. Não tenha medo de chorar não. Se você tiver que chorar, chore. Você tem que deixar alguém ir gente. Às vezes você não consegue fazer o luto de alguém que morreu. Ou você não consegue fazer o luto de um relacionamento. Você não consegue fazer o luto de uma situação na vida. E Deus tem algo tão lindo para fazer em você. Através de você. Mas você desistiu de você. Você desistiu do que Deus tem para você. E você está ouvindo mais a voz da dor e do diabo. Do que a voz de Deus. Deus é aquele que pode devolver tudo em dobro. Como devolveu para Jó. Já não desesperou. Já não ouviu a voz de Satanás. Amaldiçoou o teu Deus e morre. Mas Jó ouviu Deus. Jó confiou no caráter de Deus. E Deus devolveu tudo em dobro para Jó. E Jó agora conhece Deus. Não é de ouvir falar, mas de ver. Deus quer te levar para um novo nível. Pai, em nome de Deus.